Vou atrás da cobertura, de longe o cara... Não, não... Na verdade esse chip é para esse cara aqui. Posso botar o chip. Interessante. Tem uma estreita de dano. 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 Sneeze near that thing And it'll turn you inside out Hmm, I'll take a stab Interface Inter Unable to destroy Interface Deny Emergency First factory Access Clarify Tobias send Continue Tobias send Continue Inter Emer Interface Accessing Interface Family mine Audio logs Hello? Hello? Jimmy, you told me this was the hell out of the family Well, is it? We got 20, 25 editors break Wait Whoa You understand any of that? Lost Cartel da cantina Stay here Stay here Stay here F komt 就會 i Ну I I I I I I Is I Let this lady do her thing. What the hell was that racket? Some bastard's waltz in here. Shut up the place. É como os townies Os townies estúpidos em essa cidade de fã Eles amam a nossa liberdade Na cidade Bem... Eles querem matar uma hillbilly Eles têm uma Lá os garotos A hunt está na rua E... Os caráctos Um... Caraca, o que aconteceu aqui, como é que eles apareciam no meu bem, eles tem que ficar lá onde eu tiro, pra eliminar eles o broteiro aqui atrás, eu vou ter que subir atrás de mim vou fazer um teste aqui vim buscar, eu tinha que matar na hora eu cheiro de uma cidade O que é isso? 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 Fumes! Needs some help! I'm gonna pray for you! Are you scared of me? Good! Run, coward! Go! My tank's empty. Go to sleep. You, my friend, are pure dynamite. Dig's digging in. It's a good time. Buy me some time, guys! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem mais nenhum por aí. Qualquer que você seja, nós não queremos você aqui. Não tem mais nenhum por aí. 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 Eu tenho o braço mais fraco do mundo. Oi. Eu tenho o braço. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Com licença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não se preocupe, Jade. Você tem isso. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 . . . . . I like it low Come on brother hit the bastard Now you're getting me upset I'm on my last legs now Best plan is no plan I'm staying Dance, dance Get out of here, go I'm lost, my tank's empty Roasted and toasted I heard his family's gonna pop out of that ship and shoot you with their ray guns No, it's empty This thing's been sitting here for years Decades We shouldn't be here That's a data drive alright, barely a scratch on it Mayor's gotta decode this Tell us where the vortexes are This will tell the mayor everything about everything I don't trust him with it So we're supposed to trust you? Hell no Check this out It's got blood Elvis, I'm warning you Don't touch him I swear I'm not gonna talk to you The family needs you, okay? I can't run the southern region Fourteen Fourteen This guy seems familiar No digs The goddamn hologram she just smashed Elvis Calm down You haven't been outside your town You don't know this country Yeah, you're just one big mystery Jade Using us to get to mama You wanna earn the right to use that glove? Stop being an idiot Twin turbo shaft Someone shot I don't think so Don't know this guy I don't know that You got the people Amazing Vamos lá. 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 Vamos lá.